Então, o Projeto Talento Não Tem Limites, ele procura lapidar talentos. A gente buscou pessoas que não tivessem tanta experiência, não fossem profissionais já renomados na área de atuação. Então, a gente está propondo que essas pessoas que têm um talento que a gente conseguir ver através das audições, a gente pudesse lapidar através de workshops. Então, a gente vai ter a etapa de dramaturgia, que é onde tudo começa, com a da Alberto Neto como instrutor. Depois, a gente tem a etapa de atuação e a etapa de música. Então, a gente tem três áreas diferentes sendo lapidadas com esses talentos, seis talentos em cada área. E, ao final de tudo, a gente vai fazer uma apresentação ao vivo, com o público, de um esquete que foi inteiramente criado por esses talentos aqui, pelos 18 talentos que a gente recrutou.